Senhor Jesus, que a bondosa graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês Passando aqui mais um dia, missionário pra vocês, aí no canal Mission Day Eu juntamente aqui com a minha digníssima esposa Aí o filhão aí, Jonathan, tá gravando esse vídeo pra gente E hoje aqui pra compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus E mostrar o milagre de Deus e o cuidado de Deus Pra com as nossas vidas, servos dele Deus tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes da nossa vida Olhando para uma palavra que está ali no livro de Eclesiastes, capítulo 11 Muito conhecido no versículo 4 Diz a palavra do Senhor que quem somente observa o vento nunca semeará E aquele que observa as nuvens, aquele que olha para as nuvens, nunca colherá Pegando essa passagem, esse versículo, né, como um tema pra gente meditar um minuto A gente percebe que as dificuldades da vida, as coisas que acontecem no dia a dia As circunstâncias, as afrontas, as vezes que surgem Nós como ser humano temos a tendência de olhar fixamente, observar com muita atenção as dificuldades da vida Olhamos muito mais para nossas dificuldades, as lutas que enfrentamos Damos muito atenção a isso E começamos a observar com muita força essas dificuldades E muitas das vezes deixamos de produzir Deixamos de fazer, deixamos de plantar Deixamos de semear Porque olhamos para a dificuldade E a Bíblia é clara em dizer Tudo o que o homem plantar, isso ele colherá Então muitas das vezes você, eu, nós Não colhemos na vida Não colhemos frutos Bênçãos Porque não plantamos Não semeamos Porque observamos com muita força Com muita dedicação as dificuldades Olhamos o vento Observamos o vento Ah, não posso semear hoje porque a luta é muito grande Amanhã não vou semear porque a dificuldade vai estar maior E a gente começa a não semear na vida Na nossa vida Na vida dos filhos Na vida da esposa Na vida dos amigos Na vida da igreja A gente não semeia de forma alguma na sociedade A gente não planta Se nós queremos colher coisas boas Temos que plantar sementes boas Coisas boas Para que tenhamos frutos bons Então a palavra para a gente meditar um minutinho Devemos semear Não ficar observando o vento forte Não ficar observando a dificuldade que estamos enfrentando Não estou dizendo que não tenha Mas não devemos parar os nossos olhos Nas dificuldades e no vento E dizer que não dá Dizer que é impossível A Bíblia diz Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não Não existe nada impossível para o Senhor Deus está no controle de toda a situação Deus é Pai Deus é Amigo Deus é Salvador Deus Ele está conosco A Bíblia diz que Ele é Deus conosco Ele é o Senhor dos Exércitos O Todo-Poderoso Agindo Deus Quem impedirá Então a palavra para a gente hoje Não pare de semear Mesmo em meio às dificuldades A gente tem muito desafio na vida E hoje eu estou aqui no meio dessa horta Aqui na base Missionária Em mais um dia missionário Para mostrar para você Com muita força Com muita bênção O que Deus tem feito aqui Olha bem Tomate e cereja A nossa plantação de morango A nossa plantação de uva Por que eu estou mostrando isso para você? Há cinco anos Há cinco anos atrás Quando chegamos aqui em Moçambique Juntamente com o nosso líder Missionário Charles A sua família Eles nos auxiliando na adaptação Nos mostrou esse talhão Esse terreno que estava sendo construído A casa onde nós iríamos morar A casa onde seria a base missionária E era um terreno limpo Era um terreno vazio Areias Somente areia E a gente começou Eu e o Jonathan Ele tem um vidinho Que a gente gravou Lá no início De uns pés de tomate Que a gente plantou ali E as pessoas diziam Vocês são malucos Essa terra não produz Não vai produzir Não vai dar nada As pessoas da igreja Julgavam a gente Às vezes Acontece isso Não vai produzir E foi passando o tempo A gente foi tratando a terra Melhorando a terra Adubos orgânicos Estrume Matéria orgânica Folha seca A gente foi jogando na terra Na areia Foi incorporando a ela E hoje Para a glória do Senhor Temos cachos de uvas Para a glória do Senhor Hoje temos tomate Temos alface Couve Abóbora Milho Tudo na base missionária Onde diziam Que não ia produzir Se nós ficássemos Observando o vento A dificuldade O que falam Não colheríamos Mas para a glória do Senhor Hoje Nós temos o fruto O fruto nas mãos Nós temos os frutos Nas mãos Porque Deus É Deus de milagre Então não fique observando o vento Não fique olhando Para a dificuldade Não fique olhando Para as afrontas Olhe Para Jesus Olhe para Deus Ele pode mudar A nossa história A nossa vida A vida de uma nação toda A vida de uma sociedade A vida da sua família Jesus pode mudar Essa foi a palavra Que hoje Para a gente meditar Não fique observando o vento As dificuldades da vida Plante Plante Em todo o tempo Sementes Boas E que Deus seja glorificado Através das nossas vidas Da sua vida Tome uma decisão hoje Tome uma decisão Por Jesus Coloque a tua vida Nas mãos de Jesus E tudo vai mudar Para a glória dele Amém? Se inscreve no canal também Em nome de Jesus Tamo junto Abraço Fica na paz Tomei Quem é que Tomei